Surgem anjos proclamando a satélite e ao teu supor Vão seus ídolos decorando as montanhas e credor 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 25 de dezembro Nascido por nosso amor em milha a Deus O meu amor me faria En esta noite tão fria Pajarito dos bosques Pajarito dos bosques Nosso riqueza de corada Bancarada, bancarada E corrada no enemigo Com a Jesus do que é nascido Pum, pum, pum Estrelas dos céus Pum, pum, pum Estrelas dos céus Pum, pum, pum Que Jesus tira a llorar E caíra a llorar E caíra a llorar Nosso riqueza de noite oscura Com a veste a luz clar e cura Pum, pum, pum Pum, pum, pum 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 Pum, pum 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 Amém.